Diz aí como é que é desafinar. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Chegando aqui, Pablo do Arrocha. A galera tá pedindo faz muito tempo e estão pedindo exatamente este show. Dizendo que este show foi o recorde de desafinação na carreira do Pablo. Não sei, hein? Eu não sigo tanto o Pablo. Na verdade eu faço os conteúdos dele e escuto ele quando vou fazer o conteúdo pra vocês mesmo. Mas realmente aqui nesse trecho ele vem... sabe quando você vai chegar e faz assim... sabe quando alguém tá correndo pra ele dar um abraço e daí... na verdade tava indo abraçar outra pessoa. Foi isso, ele não chegou na nota. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Vocês estão vendo que eu tenho meio farol baixo ainda, gente? Tô muito dodói ainda, viu? Não tô 100% e não posso dar muito gás aí porque senão já viu, né? Tô indo na manha. Logo, logo estararei, estarerei, estarei curado e de volta ao nosso comportamento normal, ok? Pra quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto? Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! A base do canto agora vem com presença no Close Friends. Então aproveita, galera, pra aprender a cantar mesmo, viu? Lá você aprende a cantar de verdade e ainda nós vamos ter o que conversar aqui porque você vai compreender a técnica vocal, o canto, numa amplitude bem maior também. Vai ser capaz de analisar as outras pessoas. Vai ser um curso que vai lhe ajudar em vários aspectos, também no desenvolvimento. Quem aprende a cantar, aprende a falar. Então não precisa nem te falar mais nada. Bora lá! Pabllo! Me diga aí, Pabllo, como é desafinar? Diz aí, como é que é comemorar. É, esse iiii, ele pegou iiii, semitom, né? Mas foi só a primeira, mesmo. Diz aí, como é que é comemorar. Depois ele vai. Tirar a foto e não poder postar. Não me leve a mão, não vá se estressar, mas eu tenho que te perguntar. Eu não tô encontrando ele aqui no palco. E... E aí, Pabllo, não me lembra que você não morre. Aqui está no limite, hein? E aí, Pabllo? E aí, Pabllo, não me lembra. não buscou de novo nós agora que ele acertou a gente agora que centralizou e vem até aqui aqui ó deslizando está sendo feita de palhaça olha pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar sozinha a região legal da voz dele é essa aqui cara muito bom rapaz do céu o homem o homem estiloso em cara o homem estiloso a única coisa que eu achei esquisito foi se sua plataforma aqui mano parece um tanque de guerra no pé o cara se ele resolve pular do palco uma roadora em alguém mano quando esse tênis chega acabou tudo e de novo com inseguro nessa parte não me leve a mão não vá se estressar e aí é muito alto e nem a mulherada gritando consegue ó conseguiram ouvir os gritos da mulherada ó e aí tá achando que me fez trouxa era princesa agora é o povo está sendo feita de palhaça que me tinha mais sem graça e aí vê tal é aqui foi falsete e deu certinho para tudo ver né é só não ter preconceito com falsete Aqui ele fez falsete e deu certinho Sensacional, cara Ficou muito bom, vale a pena Legal, achei que ele ia continuar fazendo Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Mas tá bem afinado, tá bem afinado Ele começou com a pengão, né? Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz Aqui ele deu uma saídinha fora Feliz Só que detalhe, né? Do show ao vivo Ele tá muito bem aqui, por sinal Mais uma vez me deu o seu contato A alegria me tomou Umas duas horas pra engraxar aquele sapato ali Mais umas duas horas pra pentear o cabelo Quando eu percebi Solta a voz, vem! Sensacional, cara A galera gosta demais de palha O palha é muito bom E só tem os disney's normais, né? Ele não tá no hall do sorriso, então Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta De novo, cara Por que a banda não tá entendendo? Traz, eu encontrei Saí sem pagar a conta De novo, cara O violão tá fazendo isso aqui, ó Só que eu não entendi, cara Com o que que tá chocando isso aqui Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E a voz, eu acho que não tá pegando Saí sem pagar Tá chocando a voz aqui É nesse acorde Pagam a conta Me desesperei Me desesperei Ele choca Ele tinha que fazer Aqui sim, ó É o detalhe mesmo, cara, de conversar, né? Sobre tá fechando a melodia com esse acorde, porque não tá fechando. Que seja um breve vendaval e uma movença no final. Muito bom, muito bom. E uma movença no final. Rasgou seu número, o único contato. Bonito, cara. O falsete dele é muito bonito, bicho. Sônico contato. Muito bonito. Ó, ó, ó. O único contato. Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez o destino nos apronta Pabllo do Arrocha, galera Pabllo do Pisante Pabllo do Tanque de Guerra no Pé Pabllo da Plataforma Que não é digital, né? Plataforma Solar 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 não de sol, solar de solo Tanto faz, galera Cantou muito bem, mandou muito bem, representou Obrigado, galera, pelos pedidos aí Continuem sempre nos dando sugestões Deixe teu comentário aí Me diz o que você achou da apresentação do Pabllo Pra mim foi uma novidade ver ele atuar nesses agudos Nesses iódeo Nessas passagens de voz Porque sempre eu via ele em voz ativa Voz ativa, voz ativa Achei muito interessante Gostei mesmo Uma das melhores apresentações do Pabllo Não sei se ele já fazia isso antes Mas se começou a fazer agora, acertou Se fazia antes, faltava mostrar mais disso Ficou sensacional Obrigado, galera Até mais Tchau 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 Tchau